Grã-Reserva Paulista é oportunidade MRV, é isso mesmo, é lançamento, viu gente? Obras aceleradas e aqui na região de Pirituba, é um verdadeiro bairro planejado. E aí tem diferenciais que você nunca viu, dois dormitórios, uma opção de vaga demarcada, lazer é equipado, praça, playground, salão de festas, creche pra deixar o seu filho, segurança 24 horas com a base da polícia militar aqui na frente, viu gente? Gente, ciclovia, rede Wi-Fi nas áreas comuns, energia solar também, medição individual de água. Gente, a localização é perfeita. Você tá aqui, Tietê Plaza Shopping, do ladinho, próxima a estação de trem, Piqueri, e tem a Marginal Tietê, Pinheiros, Anhanguera, tem também a Bandeirantes, Castelo Branco e o preço é o melhor. Relação custo-benefício aqui na região, venha fazer uma visita, entrada em até 60 meses. Anota o telefone, 4004-9000, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 2150, oportunidade, vem.